Olá, meu nome é Mirna Borges, sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona cada fundo para investir o cashback do cartão de crédito do BTG e qual fundo é indicado para cada tipo de perfil. Se você ainda não tem o cartão de crédito do BTG, o link está na descrição. Segundo ponto, o BTG disponibiliza 3 opções de cartão, o básico, avançado e o black. Você pode optar pelo cashback onde você tem parte do dinheiro gasto no seu cartão de crédito devolvidos para você como investimento em um dos fundos que vou explicar. Ou você pode optar pelo programa de pontos onde os seus gastos geram pontos automaticamente no programa parceiro que você escolher. Agora deixa eu mostrar dentro do aplicativo para você entender do que eu estou falando. Entrando na sua conta do BTG Banking, a gente vem aqui em cartão, vem no menu, consultar investe mais. Nesse caso, o que está ativo nesse momento é de fato o investe mais, que é o programa de cashback, é um cartão black que dá 1% do dinheiro gasto na fatura de volta. Então aqui já mostra histórico de conversões, mensalidades, alterar programa de fidelidade, caso você queira alterar do investe mais para o programa de pontos. Nesse caso, o fundo selecionado é um fundo de renda fixa. Se você quiser alterar, é só clicar em alterar fundo, mas eu estou clicando aqui para mostrar quais são os 3 tipos de fundos que você vai se deparar no momento que você optar pelo investe mais. Aqui tem o invista em simplicidade, a segurança da renda fixa em suas aplicações do investe mais. Mais detalhes, é só você clicar aqui para entender melhor sobre esses fundos. Invista em sustentabilidade, impactos positivos em ações ambientais, sociais e de governança. Esse é um outro fundo disponível para você. Eu vou falar a característica de cada um deles. E temos aqui também o terceiro que é invista em bitcoins, um jeito prático e descomplicado de investir em criptomoedas. Então você pode escolher um desses 3 para você. Mas Mirna, qual será que faz mais sentido para mim? É isso que eu vou falar agora. E entre esses 3 fundos, o de renda fixa, o de bitcoin e o de ISD, sustentabilidade, qual será que vai fazer mais sentido para você? Presta atenção aqui. Se você é uma pessoa mais conservadora, não quer ver o seu dinheiro oscilando ou até mesmo você quer usar esse dinheiro do cashback para te ajudar a acelerar a formação da sua reserva de emergência, o fundo de renda fixa, o BTG Pactual Investe Mais é o ideal para você. É um fundo sem taxa de administração, movimentação mínima de 50 reais e resgate em D mais zero. Então isso tudo facilita para você ir criando a sua reserva por lá também. Se você já formou sua reserva de emergência, excelente. E se você se sente tranquilo com oscilação do mercado e quer diversificar uma pequena parte da sua carteira de investimentos, o fundo de bitcoin pode ser bem interessante para você. Agora lembre-se, respeite sempre o seu perfil de investidor. Esse fundo tem como objetivo buscar retorno com 20% de exposição em bitcoin negociado no exterior. Possui taxa de administração de 0,5% ao ano, movimentação mínima de 1 real e resgate em D mais 3. Em relação ao terceiro e último fundo, o ISD Sustentabilidade, também é um fundo que pode oscilar bastante porque tem como objetivo obter ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento que incorpora na sua análise de investimentos empresas que perseguem temas ISD, meio ambiente, social e governança. Então se você ainda não formou sua reserva de emergência, se o seu perfil é um perfil conservador, talvez não seja o momento de você ter esse fundo na sua carteira. Ao optar pelo investe mais, assim que você receber o cashback, basta você ir na sua conta de investimentos do BTG Pactual, resumo da sua conta, meus investimentos, aí você vai em fundos de investimentos que lá vai estar o seu valor recebido e investido no respectivo fundo que você escolheu. É isso. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dúvidas coloca aqui embaixo que eu venho responder em uma próxima oportunidade. Fui.